Nessa semana o Luizinho completou três anos sem nenhum tipo de bebida alcoólica. Uma decisão pessoal que tem feito a diferença no que há além das valas, a família. Além de ser surfista, Luizinho é esposo da Maristela e também pai de quatro filhos, Henrique, Amanda, Luiz e Arthur. Ele é muito grato pela família que construiu e que tanto incentiva no sonho lá no Everest do Oceano. Mas todo esse tempo longe de casa tem dado saudade. Vamos ver como vai ser passar o Natal perto das Big Waves, mas longe de quem ele ama. Diário do Luizinho começando em uma edição especial, porque é Natal. Como será que está o coraçãozinho desse surfista nativo garoupabense lá no Everest do Big Surf? Vamos descobrir agora. E aí, Luizinho, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Porra, estamos amarradão aqui. E Natal é meio complicado longe da família, mas estamos portando essa pressão longe de todo mundo. Tu está sentindo saudade dos seus filhos, da tua esposa, a Maristela? Nunca passei Natal, o Revenho, meu aniversário também. Nunca passei longe da família, não. Sempre tivemos todo mundo junto. Esse ano, infelizmente, não vou estar presente. É, cara, tem dia aqui que tu está meio, que bate aquela saudade de casa, né? Saudade do aconchego do lar, dos filhos. É meio complicado, né? Meu filho menorzinho ali está bem sentimental, sentindo bastante saudade, chora bastante. Luiz Guilherme. É para quem tem filhos, né? É bem complicado. Eu tenho quatro filhos, então, porra, para mim é meio... Os caras me perguntam aqui, né? Cara. Como é que você está aqui com quatro filhos? Porra, largou tudo. Eu falei, meu irmão, quero que meu filho tenha orgulho de mim e que eu deixe algum legado para eles. O meu objetivo é deixar um legado para meus filhos um dia, né? Ou seguir essa história, eu tenho orgulho de mim. Então, está tendo esse sacrifício um pouco da minha parte, porque é o meu sonho e... Claro que meus filhos não vão poder viver o meu sonho por mim, né? Então, eu abri mão de... Eu já sabia que... Porque, assim, quando tu está longe das datas, não está tão difícil, né? Agora, quando vai chegando perto... Ontem eu vi uma cartinha do meu filho, entendeu? Se o que ele tinha pedido para o Papai Noel, e aí o outro não está por perto. Então, começa meio que dar aquele... Sabe? É um vazio, né? Eu vou passar aqui sozinho, vai passar aí o que... É um vazio um pouco, mas... É uma... Às vezes é uma vida irada que a gente escolheu seguir, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes ela é ingrata por tu não poder estar com a tua família. Então, tu está escolhendo abrir mão dessas datas, né? Que são especiais, né? São Natal, o Réveillon, e depois do Réveillon eu faço aniversário, que eu faço dia 4 de janeiro. E eu volto dia 5. Então, para mim, é... É bem complicado. Minha parteira é foda. Uma saudade surreal e... Queria que ela estivesse aqui para ver isso tudo acontecer, cara. Porque ela é o... Ela é o pilavar disso tudo, né? Pouca gente sabe, a Maristela, no começo lá, quando eu iniciei, realmente em Onda Grande, eu não tinha condições para comprar um... Com o meu equipamento, né? Não tinha condições para comprezeira, cara. E aí, pô... Ela foi lá e disse... Ah, não. Vamos dar o jeito. Vamos dar o jeito. Ela estava fazendo a faculdade de educação física em Palhoça. Cara, isso é foda, brother. Ela trancou a faculdade. Vendeu o notebook dela, cara. Para comprar... Eu acho que isso foi a parada mais surreal que alguém já fez por mim. Porque hoje em dia é difícil quem confie, quem está do teu lado e quem vai te apoiar. Geralmente quem está do teu lado, às vezes... Está ouvindo? Às vezes está falando que tu está fazendo loucura e, cara... Eu corro 100% o risco de vida, entendeu? A partir do momento que eu vim para cá, eu te pedi dela, falei, conversei com ela. Falei, pô, se eu não voltar, continua a tua vida e a vida que segue, dá o teu tempinho do lúdico, o tempinho do lúdico, pelo menos, né? Pô, falei pra mim, eu falei pra mim, falei pra mim, dá o lutinho, né, pô? Dá o lutinho pelo menos ali de um ano, um ano. Falei pra ela, depois de um ano, a vida segue. Sempre antes de eu entrar no mar, eu mando uma mensagem pra ela, ó, tô indo pro mar. Beijo, amor, tal. Sabe? Então, eu tenho muito... Sou muito apegado a isso, sabe? Eu só ia dizer que é aquele ditado, né, que do lado de um grande homem, que hoje tu tá ganhando todo esse reconhecimento, essa visibilidade, tem uma grande mulher, né? Então fica aqui o... Fala isso. Hã? Eu ia falar isso. Cara, eu ia falar, pô, atrás de um homem, de um grande homem, eu não sou um grande homem, né, mas eu tenho a minha base. Tu é um big homem. Da minha base, tá a minha mulher, que ela é o pilar de, cara, vou dizer pra ti que 90%, se não fosse ela, eu acho que não estaria nessa caminhada, porque é muita coisa, cara, é muita coisa. Às vezes eu alopro ela, né, às vezes eu enlouqueço, ela é isso, aquilo, é redes sociais, é minha vida, tu tem que... E ela cuida de mim, cara, eu nunca encontrei ninguém, ninguém na minha vida que cuide tão bem de mim como ela cuida de mim, cara. É inacreditável, ela consegue... É mulher... É mulher. Mulher consegue fazer mil coisas há um tempo ali, ela tá fazendo uma coisa, mas ela já quer que tá fazendo outra. E o homem, né, o homem tá aqui, ó. Olha só, e todo esse carinho, então, que tu tá demonstrando já pra gente, deixa um presentão de Natal aí, uma surpresa pra ela e pros teus filhos. A surpresa que eu deixo pra eles é que eu tô atrás da minha maior onda ainda, tem muito suel pela frente. Espero poder, né, depois do Natal, vir de novo continuar essa história, que eu vou embora dia 5 e poder realmente abrir com aqui o meu diário, né, que vocês fizeram PixTV, eu agradeço, com a imagem dessa onda. Aqui é muito difícil imagem, mas, cara, eu tô vivendo surreal e a mensagem que eu deixo assim, pra minha família, é que eu agradeço, cara, por eles confiar hoje em mim. Meu maior orgulho hoje é ouvir meu tio, minha tia, cara, toda a minha família. Eu falei hoje aqui, eu tava falando, eu conquistei uma coisa que talvez estaria perdida. Eu consegui fazer eles terem orgulho de mim, entendeu? Não é que eu esteja me achando, mas eu consegui fazer, tipo, pra minha família entender o que é o mais difícil, cara, o engulo C, que é o mais difícil, é tu realmente tu fazer, tu conseguir fazer as pessoas entenderem o que tu ama fazer. Que o que eu faço é perigoso, mas eu amo fazer. Então tu aceitar a tua mãe, sabe, teu tio, tua tia, tua família, as bases de tudo, acreditar no teu sonho, isso pra mim é muito importante, então eu agradeço a todos assim, de coração, que, né, que tão torcendo por mim, minha família, que meus tios, meu tio que me manda mensagem, tá sempre procurando, querendo saber. Cara, e pra minha família, eu digo assim, ó, não existe nada impossível quando uma pessoa da família, ela tem um sonho, isso eu falo, se todos os familiares tiver uma pessoa da família que ela tem um sonho, se a família apoiar, cara, isso vai se tornar a base pra tudo acontecer, então é isso que eu falo, cara, a base, a base vem da família, então se a família apoia o seu sonho, isso é a coisa mais importante, cara, se é um sonho bom, sonho mesmo que tu almeja, que tu sabe, um cara que quer fazer uma faculdade fora do Brasil, quer ir pra qualquer lugar, a família tá apoiando, isso vai acontecer, porque não adianta o apoio, vem da família, por mais que tu tenha amigo, então a família pra mim é a base, cara, a base, eu tô aprendendo muito aqui, tô com saudade, tô sofrendo bastante saudade da minha família, mas é essa mensagem que eu deixo, a família ela é a base, se a família apoiar o seu sonho, o sonho do seu parente, sabe, não é o seu sonho, o sonho do seu parente que tá querendo chegar lá em cima, se a família apoiar, então eu acho que vai ser mais fácil chegar, cara, porque quando tu não é, tu não tem o apoio da família, tu sofre muito, eu sofri muito no começo, sofri muito no começo, mas depois minha família começou a vir entender o significado disso tudo que tá acontecendo. eu ainda não tenho, muita gente me manda mensagem, tipo, garopava, um monte de gente comentando, cara, não tem noção de nada do que tá acontecendo, eu não tô aqui por bisne, não tô por nada, eu tô pra ser exemplo pros meus filhos, eu procurei esse caminho pra dar exemplo pros meus filhos e pra eles acreditarem que o sonho é possível. Quando, ó, papai do céu lá, tem que depositar a fé nele pra depois nas pessoas aqui na terra. Tá aí, então, a mensagem desse Big Rider, né, que tá lá buscando essas grandes valas num dos lugares mais perigosos aí de surfar, mas desejando, né, todo esse sentimento, esse amor a quem ele ama e tá apoiando. A gente continua ligadinha com ele por lá e esperem porque tá vindo aí, quem sabe, o último ou muitos diários do Luizinho. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.